E aí galera, beleza? Aqui é o Night Sea. Bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui na nossa série Ark The Last Hope. E diretamente do vídeo do Bakesh que aconteceu uma tragédia, galera. Uma tragédia muito trajeirosa. E a gente não tem muito tempo pra explicar porque a gente precisa fazer as paradas aqui. Você já fez a cela do urso, cara? Não, cara. Você tá com cimento. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Preciso de Fiber. Preciso de Fiber. Eu morri, cara. Tá bom, cara. Mas você não precisa de nada pra farmar Fiber. Só sua mão. Aonde? Vê se não tem algum bicho aí. Com certeza não. Nenhum bicho farma Fiber, cara. Preciso de couro e Fiber pra fazer outra cela, cara. Apesar que não precisa de outra cela, não. Na verdade precisa sim. Ah, é porque a gente vai ter que mate, né, mano? Aí vamos rapidão farmar aí, cara. Preciso pegar seu loot. Fiber, onde que eu vou pegar Fiber no gelo? Preciso de raid também, mano. Ah, vou morrer. Tem, deve ter uns bagunho aí, mano. Só dois carnos aqui de fora da base. Ah, tá suça. Sai com o bicho. Por que você não sai com o bicho? Porque eu queria achar moitas, mas não tem moitas no gelo. Nenhum lugar nenhum, cara. Não tem moitas no gelo. Caraca, mano. Aí zoou. Cara, na porta de fora da casa aí, tá? Na porta de fora? Do lado de fora aí. Falando oi pra você. Raid? Raid? Raid eu tenho, Raid eu tenho, Raid eu tenho. Só preciso do... Achei moita, cara. Quanto de Fiber você precisa? Uma 100 Fiber. Ah, não vai dar não. Tem outra carne aqui, velho. Amor, eu não consigo tirar esses bichos daqui, velho. Tem dois carnos me seguindo, cara. Como é que faz, cara? Não aguento mais correr. Mano, os bichos se travou aqui, velho. Ai! Aí. Ah, agora tem lobo também. Agora ficou bom, cara. Boa. Socorro, cara. Cadê você, cara? Cadê você, cara? Em cima do nosso portão? Eu vim parar aqui, cara. Correndo dos caras. Tem um Fiber aí embaixo, aí, ó. Olha os bichos vindo aí, ó. Ah? Não é poucos, não. Nossa, olha o dano do urso. Quanto? 208, fio. Sem upar. Fede o Rex lá que me aguarde. Tá ferrado, mano. Fala as Fiber, cara. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Põe no urso, põe no urso. Eu preciso encontrar aquele set extra que você pegou lá, cara. Se possível, eu põe ele frio. Tá no bicho lá. Qual que é o urso que você vai? Macho, né? Pra dar mate. Fêmea, né? Ou fêmea, sei lá. Fêmea aqui, ó. Cara, não tá no bicho, não. Não tá nesse bicho aqui, não? Você não tá usando? E deixou algumas partes dentro do seu inventário? Não, não. Tá aí. Eu vou de fleca, então, pra mim poder tancar. Tô adentado. Colocar essas coisas tudo aqui no bicho, mano. Pegou ele aí? Bora, cara. Torcer pro urso. Como é que a gente vai fazer, cara? Ou a gente vai ter que mandar o urso atacar, ou tentar pegar sem chamar a atenção dele. Vamos tentar primeiro pegar sem chamar a atenção, cara. Olha o outro carneiro. Mata ele já. Cara, eu preciso da sua ajuda aqui, ó. Tá vindo mais um malfeitor aqui, ó. Bora, 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 bora. Põe o urso ali em gato, ó. E some. Tem até um alfa carne aqui na frente, aqui, ó. Vamos pra já? Você acha que é um alfa carne mesmo? Ah. Sei que era. Bora, 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 bora. Pra não perder vida. Beco, onde você tá? Pô, desci reto aí, cara. Cara! Ah, tá, tá, tá. Cara! Tô indo. Eu encontrei vários pillagers. Ai! Quem me tacou fogo? Toma. Reveira isso agora. Me tacaram fogo, cara. Aqui, ó. Toma. Matei, mas tomei fogo. Ai! Opa, não bate nesse bicho, não. Tô meio estilingada. Rapaz, é o seguinte. Antes da gente começar o combate, a gente tem que curar a vida desse bicho. Que bicho? Urso. O seu? Tomou flechada, filho. Nossa, mano. Ele é carnívoro, dá pra dar carne. Tá, não vamos por aí, não. Cara, o que é esse bicho correndo atrás de mim, cara? Que miséria é essa aqui, velho? É um filhote de carne? De... É não? Toma aí. Demorou, eu vou descobrir dessa forma. É um jovem... Criofossauros, velho. Filhote de carne. Para mim, parecia. Ih! Tem! Ihuu! Rapaz, a unhada arranca mais, hein? Botão direito. Isso. Na época que você tava na correria? Aí, ó. Desenha de dano. Você tá to... Ali, ó. Eu tô vendo a luz do meu corpo ali, ó. Inclusive, o Rex campando em cima dela. Puts, pior que mandar o Karno atacar é foda, hein, mano? E aí, cadê? Calma aí, cara. Eu acho que vou ter que regenerar a vida aqui. Ah, isso aí é ruim, hein, mano? Não, não, não. Tá boa. Não perdi dano, não. Só tô procurando mesmo pra deixar full. Só pra casos de emergência, cara. Cara, nem sei o que eu ponho nele. Eu vou pôr dano. Cara, a gente tem duas opções. Um que chama a atenção dos rex e sai correndo sem tentar tomar... Sem não tomar o grito. Sem não tomar o grito. Putz, 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 putz. Urso! Urso! Ai! Ai, calma, calma, calma. Tem raptores aqui, cara. Acabaram de me derrubar e quebrar meu setinho. Ai, tô chegando. Tô chegando. Tô vivo, cara. O urso já me salvou. Cara, ele quebrou meu setinho adentado, simplesmente. Tô upando aqui, mano. O urso enche bastante vida, mano. Aham. Não, como assim? Ele ganha bastante vida? É, ele ganha bastante vida com o nuplo. Ah. Cara, é o seguinte. Mas eu pus isso. Ele tá toito. Foi isso. Nossa, vai demorar, mano. E aí, cara? Bom, vamos tentar a sua primeira. Tem duas opções. Então... Onde tá seu loot? Calma aí, cara. Deixa eu... Eu tenho um setguilha aqui também. Será que ajuda? Olha o castorzinho rosa. Calma, eu tô regenerando a vida. Ok, cara. Bora. Tem um setguilha também. Qualquer coisa eu uso e vou lá na... Tá pra cá, cara. Tá ali. Ai, tô tacando bola em mim. Mata tudo. Mata tudo. Boa. Ai! Nossa, tem um monte aqui. Nossa, a moeda é descer na patada, mano. Meu Deus do céu. Cadê? 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 Tá ali na frente. Só que aqui é o caminho do... X, pera aí. Nossa, que missão difícil, hein, mano. Calma, cara. Eu vou botar o guile, cara. Eu vou a pé. Ah, cara. Eu sei que você consegue. Deixo isso no neutro? Não, eu vou a pé. Não, mas deixou o chão no neutro? Ah, não precisa me ajudar, não. Tá bom. Outro hex lá em cima. Outro tá aqui pra baixo. Olha só, 4h43. Ele tá aqui, ó. Tá na casinha dos caras ali embaixo. Tô pesado, meu Deus. Não. Olha o hex ali, cara. Eu tô vendo, cara. Olha o hex ali atrás de você, cara. Eu sei, cara. Tem dois, né? Só um não. Nossa. Cara, que isso? Como que eu tô nessa velocidade? Numa, velhão, cima, um... O urso tem peso bom, mano. Peso bom, estamina boa. Cê é louco. Tá tudo bem, cara. Podemos voltar pra casa. Bora voltar, então. Mas, ó, os ursos é bom. O bicho é forte, hein, mano? É, tá batendo três de dano. Nunca pensei que os seus batem isso tudo. O problema é que a gente... Tem uma cajinha de castor que eu vi que tá perdido aqui, que a gente deixou, cara. Até atrás. Tem duas agora. Uma. Vamos pegar. Eita, o Teresina ali, ó. Ah, mas não é possível, né? É, é possível, sim. Esses dois ursos... Tem outra casinha ali na direita também. Aqui, ó. Uma casinha aqui, ó. Pouco pra frente aí, ursos. Vou pegar aqui. Ó, essa veio boa, hein? Duzentos e cinquenta e seis. Toma, só patada violenta, filho. Caraca, ursos farmam muita fiber. Fiber? Aham. Olha, que bom. Fiber fruta. É. Nossa. Quinhentos e cinquenta e um fiber. Nossa, o melhor bicho que a gente podia pegar, hein? Agora. Nossa, esse aqui é bravo, hein? Eles são muito espertos. Eles ficam dando a volta, mano. Aham. Ok, ok. Recuperei o ovo do nosso querido e raro. Mostra, Chops. Que merda. Bom, bora pra base. Vamos pegar aqueles bichos ali, ó. Farmar uma... Pode ir, pode ir. Eu já tô... Só tô tentando... Farmar uma... Olha, tá um set de fur legal aqui agora. Ô, bichinho. Eu sei que você é pequenininha, mas você vai morrer. Olha, revida. Vai ficar me mandando pra fora, mano. Farmou aí? É. Prime? Ah, era Prime? É. Não, cara. Ah, eu tenho 25 aqui. Ah, então. Bora. Pegar mais aqui. Por que que meu bicho foi pra trás? Ele deu uma patada violenta? Pô. Tá. Bora pra base, então, mano. Vamos. Missão completa. Conseguimos pegar o cimento. Fizemos a selinha do urso aí. Já tá tudo selado, pô. É, fizemos a selinha do urso. Conseguimos pegar... Ele faz mamadeira também? Pera aí. Cimento. Conseguimos recuperar o loot do bacon. No. Pera aí, não. Não. Ai. Tô na passada meio granha, mas é de anquilo. Na verdade, Beco, acho que a gente tem que fazer é trazer os nossos bichos lá da base pra cá. Fugir? Não, não cabe, não. Não, a gente faz a base ali, caramba, onde a gente falou. Na casinha dos castor? É, mas... Do lado de dois rex e um gigante? Ah, então pra... Ou a gente pode fazer a base lá dentro, lá onde tem o laguinho. Mugelo. Pois é, ali eu acho que seria uma opção mais segura e viável. Pode ser. Eu prefiro não ter, eu prefiro ter. Ó, o que é isso que apareceu aqui? Protegido das abelhas. Ah, isso é normal, é bufo de urso. Eu prefiro ter um urso de inimigo do que dois rex e um gigano. É. De vizinho, na verdade, né? Pode ser. É, a gente cerca ali a paradinha, os ursos nem vão ficar indo lá. Mas o urso bate mais, corre mais e passa no quartal. É, só é chato que tem que pegar esse bufo. O urso aqui já tá atrapalhando, já. Exatamente. Tem que deixar ele lá na parte de baixo. Chega, cara, chega. Se ele passar, né? Auto-close só, por favor. Se ele passar, né? Eu não lembro se ele passa aí, velho. Ah, mano, eu vou fazer uma coisa muito boa aqui, galera. Coisa muito boa. Já, Romano. Falta só o cristal. O cristal tá aqui, ó. Não, cadê o cristal? Tá na área de montossalves. Fazer um psique também, Bico. Pode fazer, tem cristal aqui embaixo também. Tá. Pegamos aqui, ó. Cara, puxa o Anquilo pro lado. Já faz a sala do Anquilo também. Do Anquilo já tá feito, cara. Ai, passa, bicho. Pelo amor de Deus. Acho que esse bicho não vai passar, não, mano. Não, é muito pequeno ali pra ele. Ó, pega seu bagulho aqui, ó. Pega seu jar. Onde você jogou? Que hora é a minha frente? Ele não vai passar, velho. Vai passar o quê, cara? Ah, tem um portão também, né? Ó, calma aí. Eu vou tirar o portão aqui. Ah, ele só me enganou, né? Aê, passou. Boa. Você já tinha passado com ele, cara? Você não lembra que você desceu aqui pros ursos com ele? Não. De verdade, não. Acho que você desceu, cara. Ele passa. Acho que não, cara. Mas tá bom. Ó o jarro aqui, ó. Já peguei, cara. Tá por fora, cara. Tem que pegar meu set de gelo ali no urso, porque tá complicado aqui a vida. Tá fácil, não? Beleza. Bom, galera, o seguinte. Eu quero que vocês comentem uma coisa. Se vocês querem que a gente faça a base aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem óleo. Tem os ursos perto, tudo bem. Não é frio aqui. A gente tá como se fosse o iglu, né? Ó, o que você já faz fazer a base aqui, ó? Tem espaço. A gente cerca ali, ó. Umas partes. Tem água pra caramba. Dá até pra fazer a base em cima da água aqui, ó. Pegar uma parte da água, tudo. Tem cristal. Tem os bichos que a gente... Os NPC que a gente tem que matar ali, ó. Então, comentem aí nos comentários de preferência. Ah, deixa eu encher meu jarro. Se vocês querem que a gente faça a base aqui, ó. Aí a gente usa aqui de boa. Tem um monte de coisa pra fazer dos lados. A gente só vai ter que trazer os bichos pra cá. Demais! É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito. Missão cumprida. Não esquece de passar no canal do Bacos. A primeira parte do vídeo tá lá. Onde deu muito ruim. Eu nem falei aqui, mas vocês vão ver lá, cara. Deu muito ruim lá. E é isso aí, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui! Falou! Tchau, 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 tchau.